Estamos em nosso portal Ternura de Notícias e mais uma vez entrevistando Letícia Ambrósio. Ela que é sempre muito bem-vinda aqui como psicóloga cognitivo comportamental, atende em Ibitinga na Conficlínica e também atua como coaching. Letícia, estamos sabendo que você aí andou promovendo cursos, ministrando palestras. Conta pra gente sobre as novidades aí das suas atividades no dia a dia como profissional em Ibitinga. Delícia, né Dani? Andei batendo perna por aí, como eu digo, né? Saindo um pouquinho do consultório. Houve alguns convites de palestras, né? Como coach também. O coach me deu essa grande abertura, né? Aí eu falo que como coach e psicóloga fica uma psico-coach. Então acaba indo uma coach com um bônus de psicóloga. E aí a gente andou fazendo algumas palestras aqui na região, o que foi muito bacana. Eu fico super feliz com o convite, super grata, né? Aqui mesmo em Ibitinga já tem essa abertura, já é uma coisa que eu costumo fazer, mas nunca tinha ido pra região. E aí a coisa tá voando, né? E estive numa oportunidade de estar em São Paulo também, num congresso super bacana, cheia de novidades, cheia de, né, essa questão da gente estar aqui na rádio, a gente estar se comunicando, não só com quem procura o nosso trabalho na clínica, mas pra quem procura em redes sociais, pra quem nos procura, hoje em dia temos essa abertura, né? O atendimento online foi aberto, está sendo reconhecido pelo Conselho Regional de Psicologia. Eu tenho feito muitos atendimentos online por pessoas que, em questão de logística, não conseguem chegar ou estão, né, em outros países, estão em outras cidades. Então a gente foi se atualizando dentro disso. E aí eu estou cheia de novidades. Muito bem. E dentro dessas novidades, o que você tá trazendo pra Ibitinga? Então, Dani, é o seguinte, o que eu estou aprontando? Gente, eu estive com um pessoal, né, dentro do coach, e eu fiquei encantada com o trabalho de um amigo meu, o coach, né, o Barone, né, Gabriel Barone, e eu vi grandes transformações que ele fez, né, até pessoas muito próximas a mim, eu fiquei encantada. E tive a oportunidade de estar conversando com ele, trocando ideia, fiquei mais apaixonada ainda pelo trabalho dele, e pensei, por que não? Por que não trazer pra Ibitinga? Porque, como assim, eu tenho a disponibilidade, até, né, pedindo, né, muita calma pros pacientes, que eu acabo mudando a agenda, a gente tá se organizando, mas eu estou precisando dessas formações para transformar quem me procura. E aí, trocando uma ideia com o Barone, eu falei, por que não você vir a Ibitinga? Ibitinga é uma cidade que me acolhe tão bem, eu sou tão bem recebida, que eu tenho tanta gratidão, né, é o mínimo que eu posso fazer. E ele topou na hora, ele falou, não, Lê, eu vou com toda a minha equipe, então estamos trazendo um curso, que eu não falo nem de curso, eu falo que é um momento de transformação, pra quem quer se conhecer, pra quem quer se transformar, baseado no coaching. Então, o Barone vai estar aqui, trazendo essa novidade pra vocês. E quem é que pode participar, quem pode se beneficiar dessa transformação? Então, Dani, quem quer se conhecer, quem quer realmente uma transformação, quem está aí, né, naquela questão que a gente já veio falar, né, qual é o estado desejado, pra onde eu quero ir, meu estado atual, meu estado desejado, pra essas pessoas que querem essa transformação. Estamos passando por momentos difíceis, mas é na dificuldade que a gente passa de fase. E às vezes muitas pessoas não conseguem, mas agora é o momento difícil, é agora. Agora é o teu momento, você precisa disso. Então, por isso que a gente quis trazer nesse momento, né. E Bitinga é uma cidade que tem muitos empresários, trabalha muito com a questão, né, do empreendedorismo. O Barone vai estar fazendo trabalho dentro disso. Então, se você tem aí tua equipe, quer levar tua equipe, ele tem, né, uma proposta legal dentro disso. É um curso que eu falo que ele é transformador. Pra mim foi. E com certeza, pra quem tiver a oportunidade de estar lá conosco, vai ser muito bacana. Eu vou estar, né, também vou estar participando do curso e vou estar auxiliando também pra depois, quando o Barone, né, não estiver aqui pertinho de nós, pra eu estar dando todo o auxílio também. E este curso será realizado dias 28, 29, 30 de junho e também no dia 1º de junho. Porque aí teremos uma intensa programação que, de fato, vai ser, né, um componente de transformação na vida dos participantes. E pra isso, a gente fica aqui com um convite externado, acho que é a comunidade, não é mesmo? Com certeza. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou estar lá de braços abertos, recebendo todo mundo. Tendo essa troca, que às vezes não é todo mundo que consegue chegar na clínica, né. E através desse curso, eu vou estar lá, né, o tempo todo pra gente ter essa troca, pra ter esse abraço. É importantíssimo. Eu falo assim, de coração, de toda, né, quem quiser se transformar, quem quiser se conhecer, mudar o teu mindset, né. Que às vezes, o que acontece? Dificuldades nós temos. E temos muita coisa dentro do nosso cérebro e a gente não sabe usar. É isso que esse curso vem ensinar. Você se autoconhecer, você se auto-se transformar, você saber o potencial que você tem. Qual é a tua dificuldade? Essa é a minha dificuldade? Essa é a minha qualidade? Então, dentro disso, eu posso usar para transformar a minha vida. Dentro de uma depressão, dentro de uma ansiedade, dentro de um casamento, dentro de uma empresa que eu estou passando algumas dificuldades. Então, todos podem se beneficiar. Quem quer ser feliz, quem quer se transformar, tá dentro do curso com a gente. Pronto. Recado mais do que dado, para você que deseja participar, entre em contato, né, através do consultório da doutora Letícia Ambrosi. Ela é aquela psicóloga cognitivo comportamental, atendendo em Bitinga, na Conficlínica, no Jardim Tropical, Avenida Marilda Alves, Lopes 612. Telefone que também é o WhatsApp para atendimento, é o 997-160930. Mais uma vez, obrigada, Letícia. Eu que agradeço. Sucesso neste curso, que eu estou achando, assim, fantástico. E, certamente, teremos muitos participantes. Com certeza. Espero vocês. Tchau, tchau.